Ele está correspondendo à altura, né, Sérgio? Quando precisa dele, ele tem aparecido e desta vez na jogada da equipe do Juventude, o Joãozinho estava ligado na jogada, acabou fazendo uma defesa tranquila, meu caro Sérgio. Tá certo, ele tem uma estatura avantajada, né, Hamilton? Mas parece que ele está um pouquinho fora de forma, hein? Está meio gordinho, tá não? O passado dos jogos aí pelo campeonato aqui da Ismel Copa João Paulo II, com certeza, olha lá certo. Ela vai chegando aqui para o Juventude, vai ter um, olha só, tem meia língua agora, hein? Grande defesa do João, que salvou aí, quem sabe, aquele que seria um gol, né? Gol! Da equipe do Juventude! Depois de uma grande defesa do João, uma bola que veio alto.